O auditório estava lotado, governador Daniel Pereira, o senador Valdir Raupi, alunos do Instituto e prefeitos. A assinatura do termo de acordo com as prefeituras dá início a uma sequência de outras ações. Para o prefeito de Nova Mamoré, que fica a 280 quilômetros de Porto Velho, o ensino à distância abre portas, tanto no eixo educacional quanto profissional, para quem antes não tinha acesso à educação. Para propiciar aos nossos munícipes cursos de graduação. Para ele não ter que sair do município, ir para Guajaramirinho, vir para Porto Velho ou para outra cidade para fazer um curso de graduação. Então ele terá a possibilidade de fazer um curso de graduação no próprio município gratuitamente. Temos hoje 143 polos de educação à distância e é uma oportunidade de essa educação pública que o IFRO hoje oferta de qualidade é ser levada também a qualquer localidade do estado. Reconhecendo a importância de levar educação à população, o governador diz que a intenção é expandir essa possibilidade a outros municípios. Já inclusive assumimos o compromisso de fazer o levantamento das necessidades para que a gente possa construir essa parceria com as prefeituras, com a sociedade civil organizada e a gente possa atender no mais breve tempo possível de levar curso superior para 100% dos nossos municípios. A contrapartida das prefeituras é oferecer um espaço físico que possa receber os equipamentos tecnológicos do Instituto Federal, além dos professores, tutores e, claro, a comunidade acadêmica. O convênio com as prefeituras existe desde 2011 e a cada quatro anos é renovado. E o compromisso traz novidades. Nós estamos formalizando esse termo de cooperação, esse termo de convênio justamente para dar o início, o primeiro passo para nós ofertarmos a educação superior, não só técnica, mas uma educação superior, gratuito de qualidade pelo Instituto Federal de Rondônia, nas prefeituras, nos municípios parceiros. Para a Rondônia que tem o desenvolvimento baseado no agronegócio, essa formação tecnológica é muito importante. Então, parabéns ao reitor Uberlando, parabéns ao governo do estado que tem parceria também, as cooperativas também de Rondônia, a UCB. E eu estou lá em Brasília ajudando, abrindo as portas do Ministério para poder carregar os recursos para o Instituto aqui em Rondônia.